Quanto mais eu vejo a turma do Bolsonaro fazendo besteira, mais eu começo a entender uma expressão que eu tinha muita dificuldade para aceitar, que é a expressão vergonha alheia. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, tanto faz, e deixe um comentário, porque essa é digna de um comentário. Por que eu não gosto da expressão vergonha alheia? Já disse isso antes, mas vou repetir. Porque eu acho que a vergonha é pessoal e intransferível. O velho da Havan, por exemplo, quando se veste de louro José e vai para um evento com outros empresários vestindo ternos normais, elegantes, ele deve achar que ele está abafando. Então deixa ele na dele. Quem tem que sentir vergonha somos nós mesmos. A gente sente vergonha. Vergonha é um sentimento íntimo. O que a gente sente em relação aos outros é constrangimento. Mas não. Tem hora que a expressão é essa mesmo, é vergonha alheia. Porque como eles representam o Brasil em alguns casos, Eduardo Bolsonaro tem a maior votação entre os deputados federais desse país. Ele quer ser o nosso embaixador nos Estados Unidos. Então a gente sente vergonha como brasileiro. Vergonha da pessoa. A de hoje foi. Vocês viram, né? Tirou foto fazendo arminha na frente do monumento, que é um revólver com um nó no cano, que foi feito em homenagem a John Lennon contra a violência. Ele, sem saber muito bem do que se tratava, claro, foi lá fazer a sua apologia ao uso de armas, à venda de armas, à indústria da arma, né? E vai saber mais que outros interesses existem nisso. Mas num lugar errado, na hora errada. E naturalmente levou porrada de tudo quanto é lado. Numa dessas, o que você faz, cara? Você fica quieto e parte pra outra, né? Mas não o caso do nosso fritador de hambúrguer do Popeyes, que é um lugar que nem vende hambúrguer. Não sei quem que falou. Acho que foi o Galãs fez. Que se ele fritou hambúrguer no Popeyes, eles iam botar ele fritando hambúrguer no canto pra ele não estragar nada. Uma coisa assim. Acho que foi Galãs fez. Não perco. Um canal muito bom. Mas o Eduardo não aguenta. Como ele tem pretensões de estadista, como ele tem grandes pretensões diplomáticas, como ele quer ser o cara, o herdeiro natural do pai, ainda mais com o Flávio queimado e o Carlos cada dia mais bipolar, ele, em vez de se calar, ele vai e insiste no erro. A sequência que ele fez de tweets pra justificar a foto com a arma é uma coisa assim que, gente, não dá pra entender. Começou assim, ó. As operações de paz da ONU acertadamente usam armas, mas na entrada do prédio da ONU em Nova York fica essa escultura desarmamentista. Como todo bom desarmamentista, eis a máxima. Armas para mim, desarmamento para os outros. Só aqui, ó. Não precisava nem ter sido mico de ser um monumento em homenagem ao John Lennon. Organização das Nações Unidas. São estados. Estados têm direito ao uso de arma. Comparar força de paz, operação de paz, com uso de armas por cidadãos comuns, já é absurdo logo de cara. Você tem dentro da ONU, claro, países que têm exército e que não necessariamente são armamentistas. Os que defendem arma com argumento da legítima defesa têm seu ponto. Não vou tirar o respeito de quem diz isso. Olha, eu acho que a arma é legal porque você nunca sabe quando você vai ser atacado na rua e vai precisar de uma arma. mas comparar uma operação de paz da ONU ou chamar a ONU de hipócrita porque tem um monumento desarmamentista na sua porta é uma estupidez sem tamanho porque uma coisa é arma na mão do cidadão outra coisa é arma na mão do Estado é arma na mão das nações é a ajuda que uma nação dá para a outra nas suas operações de paz que precisam sim de arma porque onde é que tem operação de paz? Onde está faltando paz? É justamente para coibir quem está usando de forma irregular a violência num país Pô, Eduardo, pelo amor de Deus Mas ele continua A escultura desarmamentista na entrada da ONU serve para depreciar o papel fundamental das armas na garantia da segurança, das liberdades e da paz ignoram o uso defensivo das armas de fogo O que tem o desarmamentismo a ver com a depreciação do papel fundamental das armas na garantia da segurança? Como eu acabei de dizer nas mãos do exército, nas mãos da polícia as armas são sim necessárias em várias ocasiões não tem nada a ver uma coisa com a outra não é por isso que você vai enfiar a arma na mão de cidadão não faz sentido não tem nexo de causalidade nada, nada não tem sentido e aí na hora que ele entra no John Lennon piora o assassinato do John Lennon é o pano de fundo para calar os pró-legítima defesa que ousarem falar contra quem poderia ser contra essa escultura ainda mais em tempos de politicamente correto? o que aconteceria se John Lennon estivesse armado? ah Eduardo, agora você me deu o assunto porque como eu gosto de rock'n'roll eu entendo da história do rock'n'roll tá aqui o meu John Lennon que não me deixa mentir eu vou te falar exatamente o que aconteceria se o John Lennon estivesse armado ele ia morrer com os tiros nas costas que ele levou porque ele não tem olho na bunda ele não ia adivinhar que tinha um cara armado atrás dele ele desceu da limusine depois da Yoko a Yoko foi na frente, ele foi atrás o Mark Chapman que estava lá de plantão que já tinha tido até um disco autografado pelo John antes dele sair e ir para o estúdio ficou esperando ele voltar do estúdio na hora que a Yoko desceu que o John desceu de costas ele pá cinco tiros John Lennon foi morto pelas costas se fosse um filme de faroeste ele talvez pudesse ter feito mas cinco tiros nas costas não ia fazer diferença nenhuma e outra pessoas Eduardo eu sei que é difícil para você entender isso mas pessoas escolhem não usar armas pessoas escolhem ser pacifistas pessoas escolhem não querer ter uma arma por perto e eu creio que o John Lennon devia ser um desses eu acho pela obra musical que ele deixou não vou entrar em detalhes, tá bom? então não fala besteira pesquisar-se como o John Lennon morreu ele não estava em confronto com ninguém ele não estava num fronte de guerra ele não foi cercado por gente que estava assaltando ele ele estava de costas e foi morto por um fã que inclusive ele já tinha tido contato durante o dia achou que era só mais um daqueles fãs fanáticos que ficavam na porta do edifício da Cota onde ele morava com a Yoko lá em frente ao Central Park em Nova York então esclarecido o John Lennon, tá bom? que não tinha olho no bumbum e não andava armado e que ia morrer do mesmo jeito estando armado ou não continuando que tal botar na entrada da ONU os fuzis usados pelos Founded Fathers que garantiram e garantem a liberdade dos Estados Unidos fizeram dela uma terra tão próspera que séculos depois ainda atraem as pessoas a morarem neste país multicultural talvez porque os Founded Fathers tivessem defendido a liberdade dos Estados Unidos quando os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra naquela mesma época em que o cara ganhava uma mula e um pedaço de terra e ela se virar dizimar populações nativo-americanas já não deu? deu, né? não, não pro Eduardo não deu não ele continua as mesmas armas que o povo venezuelano clama pra poder sair das garras de um narco ditador mas não tem porque em 2012 uma lei os desarmou cara, você acha que a população comum quer enfrentar um exército com arma na mão? você acha mesmo, Eduardo? tá resolvido o problema tá resolvido o problema pede pro governo do seu pai pegar um monte de arma da Taurus comprar um monte de revólver da Taurus pega esses revólveres da Taurus bota munição neles coloca tudo em pacotes gigantes sobrevoa a Venezuela soltando de paraquedas igual a gente faz com comida aí você vai encher a Venezuela de arma aquele cidadão comum vai estar passando na rua uma arma vai cair na cabeça dele opa, uma arma! aí vai vir um exército e ele pá, 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 pá e vamos salvar a Venezuela tá bom já, né? não, não, pra ele não tá não ele ainda fala que seria uma maneira democrática de respeitar as opiniões divergentes dos armamentistas botar na entrada da ONU as mãos do assassino do John Lennon pois o revólver não atirou sozinho a única coisa que me veio na cabeça foi uma música do John LaJoy não sei se vocês conhecem eu vou deixar o link no post fixado dele ele fala assim guns don't kill people I kill people with guns aí o pessoal zoa fala que arma é prolongamento do pênis que isso é uma coisa mal resolvida e você só pode pensar é mesmo, né? cara, que absurdo eu nunca vi tanta besteira dita numa sequência de Twitter na minha vida comparar a violência urbana a violência das ruas o homem comum portando armas com a arma na mão do exército comparar o momento presente dos Estados Unidos com a época da revolução da independência ou do desbravamento do oeste falar que John Lennon que morreu com tiros pelas costas sobreviveria se tivesse armado quando tudo que ele defendeu pelo menos na sua música era não andar armado e ainda vi com essa velha falácia de que arma não mata que mata são os dedinhos então tá bom essas são as mãos que matam feminicídio por arma de fogo acabou no Brasil o cara faz assim bum 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 faz aquela arminha do Bolsonaro na mulher pum 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 pronto tá resolvido bando de louco chega tá bom eu sou Maurício Ricardo inscreva-se no meu canal ative as notificações dê seu like ou seu dislike assista o clipe do John LaJoy e lembrando John Lennon all we need is love all we need is love love is all we need love is all we need